E cadê a pra mais? É, tá onde ela? E cadê Liz? E cadê João? Diga oi João! Oi Liz! Solta um beijo aí, vem! Um abraço de coração Que número é esse? É número um Isso Vai! Carimba aqui O azul a gente vai alcançar Olha que linda, tá verde? E ó, aqui tem o carimba cá Isso Vou pintar, vai! Pronto Vou! Vou! Vai, vou! 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 E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.